João mora na zona sul da cidade há 31 anos. Ele usou a tribuna da Câmara para discursar a favor da construção do passo municipal na região. Eu simplesmente entendo que como eu sou esclarecido, busquei, estudo a respeito do assunto, me credencia a poder passar algumas informações, uma breve leitura de como eu vejo a implantação do passo na nossa região. Como técnico em meio ambiente, ele afirma não haver estudos hídricos que confirmem que o local destinado ao passo não seja adequado pelos danos ao meio ambiente e nem no plano diretor da cidade motivos para a obra não ser construída no local. Outra indignação do morador é com relação à polêmica em torno da construção do centro de convenções na zona sul. Eu acredito que com o desenvolvimento da região, com o crescimento da zona sul, uma população hoje estimada em 40 mil pessoas, se faz necessário a implantação de coisas, de equipamentos públicos, que eu entendo como positivos para a região, agregando valor, valorizando em si toda uma região. A respeito da construção do passo, os vereadores Marcos Tone e Flávio Faria têm opiniões diferentes sobre o assunto. A Prefeitura Municipal de Posto de Caldas, ela não conseguiu a licença ambiental, então não está se falando que não se pode construir, mas ela tem que conseguir a licença ambiental para poder cumprir o quê? A lei. O local foi amplamente estudado, a Faculdade de Geologia deu um relatório sucinto, e se a Faculdade de Ouro Preto dá um relatório, disse amém. Ninguém pode falar o contrário, ela é reconhecida mundialmente pela sua competência e capacidade. Nós temos uma ação proposta pelo Ministério Público Estadual contra a construção naquela área, nós temos aí uma ação proposta pela Desmic, preocupada com a situação ambiental do nosso município, que poderia trazer transtornos do ponto de vista ambiental no futuro para a nossa cidade. Birra política no começo era o que eu pensava, depois achava que era um desajeito apenas para criar um tumulto. Hoje eu tenho a minha certeza, a minha convicção de que isso é baseado em uma especulação imobiliária para a valorização de áreas em outros centros da cidade. As declarações também se diferem com relação à construção de um centro de convenções na zona sul da cidade. Não querer fazer o centro de convenção é fechar o olho para o turismo, isso é outra loucura, a gente não consegue compreender de onde é que vem essas ideias. O centro de convenções já foi aprovado, a área já está doada, a verba já está disponibilizada. Nós procuramos informações na Codemig, nós entramos no orçamento do estado e nós não tivemos nenhuma confirmação. Se tiver, espero que desse documento chegue a posta de caldas e possa de fato efetivar, mas não tem nenhum documento que garanta isso. E a cidade precisa de um centro de convenções, é lá, no Paço Municipal, na zona sul.